Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na base das guerreiras. Estamos aqui no pós-update, um dia depois de ter saído o update do jogo. Bom, o episódio 19 eu não preciso nem falar para vocês o que aconteceu lá. Eu escrevi lá na tela, mas é sempre bom dar uma relembrada aí. O que eu quis fazer? Eu quis adiantar vários episódios porque eu não tinha certeza de como é que ia ficar a base das guerreiras no pós-update. Então o que eu fiz? Eu peguei um dia que eu estava de folga e falei assim, bom, vou gravar o máximo possível que der hoje. E eu joguei mais de 10 horas de ONI em seguida. Dentre gravar, fazer o que tem que fazer entre os episódios, e aí parar a gravação, voltar de novo, foi mais de 10 horas. Cara, quando chegou no episódio 19, eu já não sabia nem o que eu estava fazendo mais. Nossa, eu fiz tanta cagada no jogo, ali naquele episódio 19 ali, que não dá nem para contabilizar. Mas enfim, desculpas à parte, né? Desculpas à parte, porque tudo que eu estou falando aqui não passa de desculpas, né? Eu fiz porque eu fiz. Mas foi pura falta de atenção mesmo e cansado. Eu estava cansado, eu não deveria ter jogado tanto tempo assim em seguida. Foi desnecessário, tá? E nesse episódio aqui, a gente vai dar uma mexida. Vamos consertar, né? Essa cagada que eu... Meu Deus do céu, dá até vergonha de mostrar. Como é que o cara me coloca um resfriador aquático para resfriar petróleo. Ai, meu Deus do céu, mano. Dá até ódio de olhar para isso aqui. Enfim, vocês veem como eu não estava nem pensando... Deixa eu até desconstruir essa porcaria aqui. Desconstrói isso aqui, vai, mano. Vai, 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 vai. Desconstrói isso aqui, anda. Anda logo. E depois que desconstruir... Eu até coloquei... Mano, depois da gravação ainda, eu ainda coloquei um gerador a gás natural aqui. Eu achei que eu estava arregaçando. Eu achei que eu estava... Nossa, achei que eu estava detonando. Mas beleza, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho a respeito do update. Por que a base não morreu? Bom, por dois motivos simples. O primeiro motivo é que... Eu estava praticamente usando mod nenhum. Na base das guerreiras, eu estava quase que sem mod nenhum. Então, isso auxilia bastante entre updates. Porque quando você usa um monte de mod, quando sai o update, tem que atualizar todos os mods. E aí é aquela velha história de sempre. É 300 anos para você voltar a jogar sua base de novo com mods. E o segundo motivo é que as atualizações mecânicas que tiveram no jogo, elas são referentes à geração do mapa. Que é o mapa estelar. Então, agora eu fiquei em dúvida. Eu não sei se pelo fato de eu ainda não ter revelado o mapa, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não vai aparecer os pontos de interesse no espaço. Acredito que não. Do jeito que foi gerado, foi gerado. Não tem como mudar isso não. Porque é durante a geração. Mas assim, toda a parte de estrutura nova está tudo aqui. Se você olhar, as pesquisas são amarelas agora. Inclusive, pesquisas que eu não podia fazer antes. Agora eu posso. Que nem, por exemplo, posso fazer aqui a pesquisa da memória disparada. Que eu não podia fazer antes. Agora eu posso. Entendeu? Então, tudo isso aqui ainda está rolando. Então, vamos dar uma olhada aqui nas coisas novas que apareceram. Que é a Broca, né? Primeiramente o... Não, o primeiro veio a Broca, né? Destruição em alta velocidade. Broca Cone. Que libera só lá... Mas quase late game, né? A Broca Cone. Quase late game. Libera lá no sexto nível. Né? No sétimo nível, né? Um, dois, três, quatro, cinco... É, sétimo nível. Sétimo nível. Liberou também aqui a forja pressurizada, né? Trocou de lugar aqui o... A bioengenharia, né? Saiu aqui junto do preparo e refeição gourmet. Tem um local separado aqui pra bioengenharia. Eu já comentei que provavelmente vão vir mais estruturas de bioengenharia. Tá? Provavelmente... Tipo, os duplicantes eu acho muito difícil no momento. Mas talvez pras criaturas é bem provável, tá? Porque tem um mod aí que já faz isso. Mais ou menos, né? É um mod que as criaturas têm traços. E o jogo basicamente continua a mesma coisa. A única coisa que a gente não vai ter na série aqui são os pontos de interesse no espaço e provavelmente as relíquias. Não vamos ter as relíquias e não vamos ter os pós novos, né? Esses pós novos a gente não vai ter. Basicamente é isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Acredito que só. Né? Acredito que só. Agora é só a gente consertar a caquinha lá que foi feita lá. E eu quero aproveitar esse episódio aqui pra já ir mexendo nessa parte da... Melhorar aqui a área deles de moral, né? De recriação. Eu já livrei essa área aqui porque eu quero usar ela. Então deixa eu só fazer uma medição aqui rápida. Eu vou usar o túnel de vento aqui. Ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Aqui. Ele usa cinco de espaço, né? Dois, quatro, cinco. É isso mesmo. Então ele vai tirar daqui, ó. Então eu vou ter que tirar dois daqui. Depois tira mais dois. Depois mais... Não, eu posso tirar dois de cada lado depois, né? Então eu tiro esses dois aqui primeiro. E vamos lá pro outro asteroide. O que eu preciso aqui agora? Agora eu preciso... Eles já desconstruíram aqui. Putz, ainda nem desconstruíram aqui, mano. Tão de sacanagem comigo. Eu tinha até mandado um duplicante de volta lá pro primeiro asteroide. Mas eu já vou ter que mandar pra cá de novo. Ah, tá. Teve outro detalhe que saiu no lançamento da DLC, né? E agora as comidas, elas estragam no vácuo. A não ser que elas estejam abaixo de menos 18. Então nós temos um pequeno probleminha aqui. E as comidas nesse vácuo aqui, elas estão estragando. Então, agora... Tudo que a gente tem de comida aqui dentro desse vácuo aqui, provavelmente vai estragar se eu não... Se eu não resfriar elas a menos 18. Qual que é a sua ideia, Marcelo? Eu tô com uma ideia aqui. É a seguinte. Como eu já iniciei o sistema aqui em cima, que eu só não fiz o encanamento, pode ver que já tá funcionando aqui já até, ó. Até derreteu a maior parte da água aqui, já já tudo isso aqui vira vapor. Eles já estão produzindo ali em cima aço e... E os outros materiais. Tá produzindo plástico. Já já começa a produzir vidro também. Tá perfeito. Aqui tá tudo do jeito que era pra tá, né? Essa minha salinha do vapor aqui. Depois que tiver vapor aqui dentro, ela vai ficar topzera. Mas... Deixa eu pensar aqui. É... Eu vou usar essa água poluída aqui. Então... Deixa eu acelerar o jogo aqui. E nós vamos passar o encanamento do meu novo sistema de resfriamento. E ele vai ser assim, ó. Vamos só fazer o encanamento padrão aqui. É assim. Aí. Esse é o encanamento padrão, né? Pra interligar os... Os resfriadores e não ter problema aí. Dificilmente usa os três, tá? É muito difícil usar os três resfriadores. Nossa, é quase... É praticamente impossível. Não sei que você esteja resfriando petróleo, né? Não sei. Com o petróleo, tá? Detalhe, eu tava resfriando petróleo com o petróleo. Eu tava completamente nonsense. Mas beleza, vamos lá. Eu vou descer esse cano aqui até o máximo que eu puder. Ó, o jogo vai dar aquela travada bonita aqui agora nos canos, ó. Ó lá. Ainda bem que eu segurei o botão. Voltou a acontecer isso, né? Eles tinham consertado. Infelizmente voltou. Esse cano vai descer... Ele vai passar por aqui. Não. É, pode ser. Vai passar por aqui. E aí ele vai descer por aqui. Ele vai retornar aqui. E ele vai subir por essa escada aqui igual o outro desceu. Pessoal, opa! Esse cano tá errado, né? Esse cano aqui... Se eu fizer isso aqui, a prioridade não vai ser da ponte. Então é assim, ó. Certo? E aí eu desconstruo isso aqui, ó. Então eu diria que tô ali abaixo. Na verdade, eu só tenho que desconstruir isso aqui, né? Isso aqui fica. É, isso aqui eu tenho que desconstruir porque eu não tenho players, né? Então não adianta nada. E aí vai continuar subindo esse cano aqui. A gente vai fazer um sistema de resfriamento bem, bem legal. Sobe aqui. Esse cano aqui não existe mais. Pode desconstruir aqui, ó. Por favor. Tá ligado? Sobe aqui. E aí, se a saída é aqui, então toda a água gelada vai passar por aqui. Então o retorno final desse cano... Eu vou puxar ele até aqui. Pra ele poder resfriar as turbinas, caso haja necessidade, né? Mas no caso aqui eu vou fazer assim, ó. Com canos adiabáticos mesmo. E depois eu troco com o radiador. Só pra deixar marcado mesmo. E aí ele desce por aqui. Vem aqui. Volta aqui. E aí ele vai dar o retorno... Aqui embaixo, passando por essa bomba. É isso mesmo. Essa bomba vai puxar... Assim. Pronto. Fechamos o sistema. Colocar as pontes. Demorar isso aqui, hein? Construir esse monte de cano aqui. A ponte vai aqui. Tem mais, né? Vai descendo que encontra mais lugar tipo a ponte aí, Marcelo. Ah, não, não. Eu tenho que fazer a escada lateral aqui, né? Porque senão eu não vou conseguir construir essa parte. Vai uma ponte aqui. Vai uma ponte... Aqui. Mais. Uma ponte aqui. Vai uma ponte... Várias pontes aqui, na verdade. Ah, droga. Ó, ainda não fez vapor ali, mano. Faz tempo já que tá funcionando essa sala aí. Mas o gelo já derreteu todo, né? Desce aqui, vira aqui, faz a curva. Aí aqui vai uma ponte, que é a ponte que vai alimentar o sistema. E tem que puxar um cano da bomba aqui pra baixo. Então esse sistema aqui vai ser alimentado por essa parte. Perfeito. Aqui é isso. Aqui é só deixar eles trabalhando agora. Agora vamos lá. Na onde a brincadeira ficou séria. Como é que tá aqui as calorias? A esperta aqui pra estragar tudo aqui. Deixa eu colocar... Deixa eu ver. Destruir aqui um bloco. Tirar isso aqui daqui. Eu faço uma composteira ali depois. Aí, beleza. A água tá girando aqui. Como é que a gente vai fazer pra resolver isso? Colocar uma saída de líquido aqui. Aqui em cima mesmo. Joga esse petróleo aqui. Depois a gente dá um jeito nele. Ou eu posso jogar esse petróleo pro sistema de petróleo aqui, né? Seja inteligente, né, Marcelo? Se você precisa de petróleo, manda esse petróleo pra lá. Certo? Coloca aqui. Subir 10. Tem que mandar mais alguém pra cá. Mas com essa escassez de comida agora que eu tô. Até eu conseguir acertar esse sistema aqui. O que que eu posso fazer aqui pra resolver esse problema? Eu tô mandando comida pra cá. Eu fiz mais armazenadores aqui porque uma tonelada só era pouco, tá? Então, eles tavam mandando de pacoteira aqui agora. De 4 em 4 toneladas aqui. Diamante, enxofre, essas coisas. Bom, vamos lá. Deixa eu ir no outro asteroide. Eu preciso quebrar aqui. Fazer uma escada aqui, ó. Ponta aqui. Ponta aqui. E vai a escada. Tá lá embaixo. E aqui também. Perfeito. Aqui nesse mapa aqui é só isso. Aqui é só deixar rolar agora. Agora eu preciso mandar pra lá umas comidas aqui que agora azedou, né? Azedou não, vai azedar, né? Vai azedar. Eu... né? Tá vendo? Tem que tomar cuidado com o que você deseja. Falei, é... Não pode deixar no vácuo esse negócio aí. Tá errado isso aí. Tem que acabar com essa mamata. Aí, ó. Acabou com a mamata. Né? Agora... O que que é... Qual que é o macete agora? Agora você precisa cozinhar a sua comida. Você precisa colocar ela a menos 18 graus. E depois mandar ela pro... Pro vácuo. Tá? A diferença é essa. Você pode continuar armazenando no vácuo infinitamente. Mas você precisa agora que sua comida se mantenha nessa temperatura. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar esse meu sistema de resfriamento. E os duplicantes estão cheios de coisas pra fazer aqui nesse primeiro mapa aqui. Principalmente parte de operação. Mas aqui nesse mapa aqui eu não tenho pressa não. O negócio é lá no outro mapa. Deixa eu só enviar pra lá um pouco de comida. Vou colocar aqui. É... Enviar comida aqui. Vamos mandar uma quantidade razoável pra lá de comida. Manda lá. É... Permitir o uso manual. Aí. Manda o que der pra mandar. Porque aí a gente consegue respirar lá de boa. E aí depois eu tiro o uso manual e tudo vai ser enviado. Então eu tenho que mandar um duplicante pra lá de volta. Eu trouxe pra cá a Júlia. Então a Júlia eu vou mandar pra lá outra vez. Isso aí, Júlia. Deu ruim pra você. A Bruna e a Nicole já estão lá. Manda a Júlia. Vai, Júlia. Enviaram já? Acho que já enviou o suficiente, né? Tem que tomar cuidado pra não enviar tudo. Tiro o uso manual aqui. Volta a ser prioridade de sub-9. E aqui... Comida normal. Laga fruta. Errando fruta em conserva. Em sub-8. Mandei tudo, mano. Ô saco, viu? Tem que mandar de volta agora. Cadê a saída aqui? Mandei tudo pra cá. Tudo, tudo. Ó, de churrasco, 125 mil. Meu Deus do céu. Manda... Eu vou colocar aqui. Tira tudo. E a Júlia tá lá, fritando lá, né? Pronto. Vai embora. Tira esse traje aí. Vamos lá. Caramba, viu, mano? Mas que vacilo. Comestível. 10. Então, consertar essa cagada... Permitir o uso manual. Ok. Comestível tudo. Consertar essa cagada que eu fiz vai ser uma tarefa demorada. Então, muito provavelmente, eu vou aplicar isso daí no timelapse, tá? Depois eu explico, porque... Eu vou ter que desmanchar. Depois vai dar um trabalho. Acho que foi tudo já, né? Não. Tão trazendo ainda. Ó. Agilizar aqui. Pô, nós mandaram tudo de novo. Não, peraí. Só... Aí. Comestível. Cai tudo no chão. 138 mil. O restante mandou. Não, 293. Manda mais um pouco. É que eles pegam do chão. Quando eles pegam do chão, é... Já desmarca, já. Acho que deu agora, né? 121 mil. Vai estragar aqui, mano. 121 mil, mas que se dane. Vai ficar assim mesmo. Tira o uso manual. Copia as configurações deste pra esse. Beleza, agora aqui a gente tem comida. Vai durar um pouco aí, mas não o suficiente, né? Não adianta ligar a geladeira, tá? Quer dizer, na verdade adianta. Vai ter uma sobrevida aí a comida. Adianta sim. Não vou ser hipócrita não de falar. Ah, não adianta nada. Adianta, tá? Ajuda porque a comida fica refrigerada, pelo menos. Na temperatura normal ela não fica. Então vamos ligar esses cabos aqui. Vamos ser hipócritas também de falar que não adianta nada ligar a geladeira. Né? Só continua estragando. Vai diminuir aí o tempo aí, mas... Quer dizer, vai aumentar o tempo da comida, mas... Ai, vamos lá. Eu, pra falar a verdade, não sei nem como começar aqui, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter nessa altura aqui mesmo? Ou não? Deixa eu ver. Eu não vou trabalhar com reservatório de petróleo. Então, essa parte aqui... Eu vou subir tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui eu vou subir. Eu vou subir isso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou subir toda essa área aqui pra desconstruir aqui pra gente pensar no que vai fazer depois, tá? Então, vai rolar um pequeno time-lapse aqui fazendo isso aqui. E aí, enquanto vai rolando o time-lapse, eu vou mexendo na parte da... É... Da diversão lá deles no Asteroid 1. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou subir tudo isso aqui. But we started, started it all END 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 But we're starting, starting it all 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 We're 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 starting it all